O senador e candidato republicano à presidência dos Estados Unidos em 2008, John McCain, foi diagnosticado com um tumor no cérebro. O senador passou por uma operação na última sexta-feira para a retirada de um coágulo de sangue acima do olho esquerdo, que só agora foi associado ao tumor. A cirurgia de McCain fez com que os republicanos atrasassem a votação da nova lei de saúde para substituir o chamado Obamacare no Senado. No entanto, não se sabia até então da gravidade do estado de saúde do senador, uma das principais lideranças do partido. McCain combateu na Guerra do Vietnã, na qual foi capturado e mantido prisioneiro por mais de cinco anos e, desde 1987, é senador pelo Arizona e, em 2008, perdeu as eleições presidenciais na disputa com Barack Obama. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em um comunicado que McCain foi sempre um lutador e desejou uma rápida recuperação. Já seu antecessor no cargo, Barack Obama, destacou que McCain é um herói americano e um dos combatentes mais valentes que conheceu e disse que o câncer não sabe em quem tropeçou. O vice-presidente de Obama, Joe Biden, cujo filho mais velho, Bob, morreu em 2015, também de um tumor cerebral, disse que McCain é um homem forte que passou por muitas dificuldades e mostrou confiança de que ele também vai se recuperar logo.